Ei, baby, que pasou? No que eu era um fator Ei, baby, que pasou? Não me dejes de ser morto Come on, baby, bem em casa Quero ver tu cara linda Quero ver que te quiero Não me dejes de ser morto Ei, baby, que pasou? Por que mentiras é louco? Ei, baby, que pasou? Não me dejes de ser morto Ei, baby, por que me dejes de ser morto? Não me dejes de ser morto? Não me dejes de ser morto Ei, baby, que pasou? Ei, baby, que pasou? Ei, baby, que pasou? Por que mentiras é louco? Ei, baby, que pasou? Por que mentiras é louco? Ei, baby, que pasou? Por que mentiras é louco? Por que mentiras é louco? Por que mentiras é louco? Não me dejes de ser morto Ei, baby, que pasou? Por que mentiras é louco? Por que mentiras é louco? Por que mentiras é louco? Ei, baby, que pasou? Ei, baby, que pasou? Não me dejes de ser morto Ei, baby, que pasou? Ei, baby, que pasou? Ei, baby, que pasou? Por que eu deveria estar amando você? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL